4 Galvões ocultam uma posição de destaque na plataforma da fama e eu começo aqui do meu lado direito, 4 Copas sendo realizadas na temporada, nós estamos na segunda do ano e Esparante de Pompeia é o atual líder da Copa Arena Country, campeão de Rivalpes, o líder é Felipe Cruz de Sousa Galvão e de Pompeia. Do meu lado direito, o número um do campeonato, dentre eles, esse cara que está aqui do meu lado direito é o único que pode ganhar 500 mil reais montando em touro dentro do circuito Rancho Primavera na temporada, o número um do campeonato do Paranaense de Barancim, aqui do meu lado esquerdo. Flame해�as-se. Obrigado.